Vamos vir aqui. Mostra aí o ovo de luz. Gente, a gente vai... O ovo tá vazio, entendeu? A gente vai quebrar na cabeça da Gabi, ela vai ficar desesperada. Olha, olha, olha. Ela diz que não tem a paixão, mas ela diz que não tem o desejo. Nem tá muito em mim, porque ela se ela tiver. O impacto é a perda que ela passou. É um impacto muito grande. Não, é um impacto muito grande. Eu tô vazado. Eu acho que você vai ter que ela fazer. Vai, Gabi. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Atrás aqui, atrás. Não, por favor. Vai, vai. Eu sou o calco. Coitada. Parabéns, Gabi. Parabéns. Parabéns, Gabi. Parabéns, Gabi. Parabéns, Gabi. Parabéns, Gabi. Que susto, Gabi. Sacanagem. O medo foi o outro. O medo foi o outro. Vé, tu me deu um burro na mão. Eu só vi foi o capote, mano. Ela tropeçou aqui, velho. Vai, assim. Parabéns, Gabi. Parabéns, Gabi. Parabéns. 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 Obrigado.